Bom dia, pessoal. Boa tarde. Aqui é o professor Fred e nós vamos hoje para a quarta semana de aula do material complementar do PET dos 89, tá certo? Ou seja, oitavo, nonos anos. Lembrando que é complementar, tá certo? É para complementação do material do PET, tá certo? E eu espero que vocês tenham esse material em mãos, lápis e borracha para poder acompanhar a aula, tá ok? Nessa quarta semana a gente vai ter um texto, tá ok? Então a gente tem aqui, ó. Primeiro, vocês não vão se assustar porque, como eu sempre faço nas minhas aulas, em sala de aula a gente trabalha o texto em inglês e o texto em português. O que a gente vai estudar que é a referência para esse texto? É o que a gente chama de question words, tá certo? Ou seja, são as palavras para as perguntas. Então, como diz o tema do texto aí, ó. Questions, questions, and more questions. I'm glad to be in my room with no adults around. Now I can write about what I want and forget about all. The questions my teachers and my parents want me to answer all the time. In the morning, my father goes, are you ready for school? Do you have all your stuff? Where are your books? What time did you go to bed last night? At school, my teachers bombard me with questions. What was the Cold War and which countries were involved in it? What is the square root of 64? When did Machado de Assis die? Where is Yellowstone National Park? Why does ice float? Back home, no peace. My mother asks, how was school today? What did you eat? What did you learn? Who did you talk to? And the list goes on. Why do adults ask so many questions? Are all parents and teachers like this? Oops, and now it's me who's asking questions. Alright, people. Então, foi uma leitura, mas não é pra vocês desesperarem. A gente sabe que existem aquelas palavras, as famosas cognatas, né? E a estratégia de leitura é você pegar as palavras cognatas, ou seja, as que parecem no português, e as palavras que você já conhece. Nesse texto aqui, a gente vai aprender várias outras palavras que a gente chama de question words. Então, a gente não precisa preocupar. Mas qual que é o tema? Por que a gente vai usar essas question words? É no dia a dia, pra gente fazer pergunta, ou então, no caso, alguém fazer pergunta, pra gente saber responder. Tá ok? Então, vamos pra tradução do texto. Tradução. Perguntas, perguntas e mais perguntas. Eu fico contente em estar em meu quarto sem nenhum adulto por perto. Agora eu posso escrever sobre tudo o que eu quero. E esquecer todas as perguntas que meus professores, meus pais querem que eu responda o tempo todo. De manhã, meu pai diz, você está pronto pra escola? Você já pegou todas as suas coisas? Onde estão os seus livros? Que horas você foi para a cama na noite passada? Na escola, meus professores me bombardeiam com perguntas. O que foi a Guerra Fria e quais países estavam envolvidos? Qual é o caminho da Rota 64? Quando Machado de Assis morreu? Onde fica o Parque Nacional de Yellowstone? Por que o gelo flutua? De volta em casa, sem paz. Minha mãe pergunta. Como foi a escola hoje? O que você comeu? O que você aprendeu? Com quem você conversou? E a lista segue. Por que os adultos fazem tantas perguntas? Todos os pais e professores gostam disso? Opa! E agora sou eu quem faz perguntas. Então, se a gente fazer o comparativo do texto em inglês com o texto em português, a gente vai ver que existem muitas palavras que são cognatas, como eu disse. A gente tem, por exemplo, a palavra bomb, né? Bombard, que é bombardear. Palavras que a gente já conhece, teachers, né? O que está no título do texto lá, a palavra questions, que é perguntas, né? Então, a gente tem várias estratégias que a gente pode usar, usando as palavras que a gente já conhece e usando as palavras que são cognatas para a gente tirar a informação, tá certo? Então, é possível a gente tirar várias informações do texto sem exatamente a gente saber ler o texto inteiro, saber o significado de todas as palavras. Mas, pelo contexto e pela forma que eu vou usar as informações que eu já conheço, é possível tirar todo tipo de interpretação precisa do texto, ok? Então, vamos lá. O que a gente está vendo hoje? A atividade é da question words, né? Então, a gente tem what é o que, who é quem, where é onde, when é quando, which é qual, how é quanto, how many ou how much, a gente pode complementar. O why é o que a gente chama de, no português, dos quatro porquês. Então, a gente tem no inglês why e because. Por isso que eu coloquei o because aqui, para mostrar para vocês que existem quatro porquês no português, tá certo? E no inglês a gente tem o why e o because. Então, quando que a gente vai usar, vamos relembrar. O why equivale ao porquê separado com acento, porquê separado sem acento e o porquê junto com acento. Quando a gente vai usar porquê separado com acento, no final da pergunta. Porquê separado sem acento, no começo da pergunta. O porquê junto com acento está no sentido de substantivo, tá certo? Não vou entrar muito em detalhe porque a aula é de inglês, tá certo? E o because é quando a gente vai responder. É o porquê junto sem acento, ok? Então, essas aqui são basicamente as question words. Então, vamos para o próximo tópico. Aqui, quem estiver assistindo o texto, quiser dar uma olhada aqui, apesar de que tem isso aqui no material, quiser dar uma pausa para copiar, ou então quiser dar uma olhada aí no material de vocês, é só você olhar. Isso aqui é um vocabulário. Então, a gente tem as palavras que são cognatas, por exemplo, português é português. Teacher, você já conhece, é professor. Lunch. Ó, esse aqui é um falso cognato. O que parece português? Lunch. Mas o que significa na realidade? Almoço. Yesterday é ontem. Usually é normalmente. Homework é lição de casa. Blue é azul. Get up. É levantar ou acordar. Today é hoje. Plus é mais. Have é ter. How often é. Quantas vezes ou com qual frequência. Watch é assistir. Prefer é prefere. E red é vermelho. Ok? Então, a primeira pergunta aí do exercício que vocês têm lá, ó, responda as perguntas a seguir sobre você. Observe o vocabulário abaixo para responder. Então, a gente tem o seguinte. Where are you from? Ele tá perguntando. De onde você é? Né? O que que normalmente a gente responde? Por exemplo, que todo mundo vai responder, que eu espero que tá assistindo essa aula, né? É, I am from. Uberlândia, né? O que que significa? Eu sou de Uberlândia. Tá ok? Aí depois a gente tem. Questão número 2. Who is your Portuguese teacher? O que que ele perguntou? Quem é sua professora de português? A resposta, quem é aí dos 89 aí, né? Vai saber que a professora de português de vocês é a Eliana, né? Então, vamos lá. My Portuguese teacher is Eliana. Tá ok? Tá ok? O que que significa? Minha professora de português é Eliana. Então, a número 3. Isso aí, pessoal. A gente tá indo rápido, mas é só pra ajudar vocês aqui das question words. What, né? Então, se vocês observarem, não tem muito erro nessa explicação aqui, não. Então, a gente tem. What did you have for lunch yesterday? O que que você almoçou ontem? Então, o que que acontece? Qual que é a resposta? I had salad, rice, bean and chicken at lunch. Então, no caso aqui, ó, é só de curiosidade. Ah, professor, o senhor usou o verbo have no presente. Mas o verbo auxiliar aqui, ó, ele tá did. Então, como a gente usou a palavra yesterday, que é ontem. Então, eu tô perguntando uma coisa, a resposta vai ser no passado. A pergunta tá no passado, a resposta vai ser no passado. Qual que é o passado do verbo have? Lembrando que a gente falou na última aula que ele é um verbo irregular. Qual que é o passado do verbo have? É had. Então, I had salad, rice, bean and chicken at lunch. Então, ó, aqui que que eu respondi? Salad é um cognato. Salada, rice, arroz, bean, feijão e chicken. Chicken é frango. Então, o que que a gente respondeu aqui? Eu almocei salada, arroz, feijão e frango. Então, o verbo have aqui, ó, I have lunch, quer dizer que eu almocei. I had lunch, eu almocei, tá certo? Então, quando tá associado o verbo have com, no caso aqui, lunch, a gente, numa tradução livre, não quer dizer que eu tive almoço, quer dizer que eu almocei, tá ok? Então, essa aqui é a número 3. Número 4. When do you usually do your homework? Quando você normalmente faz sua tarefa de casa. A resposta. I usually do my homework in the morning. Quer dizer, ó, se eu perguntei quando, quando morning é de manhã. É usually, é normalmente. Então, I usually do my homework in the morning. Traduzindo, eu normalmente faço minha tarefa de casa de manhã. Número 5. What time did you get up today? Que horas você acordou hoje? Né? Que horas você acordou hoje? A resposta. Today I woke up at 6.45 in the morning. Lembrando de novo. Se aqui eu tô o verbo auxiliar no passado, que é o passado, did, é o passado de do, né? Qual que é o passado de wake, é, get up. Get up é woke up. Tá certo? I woke up quer dizer eu acordei. At 6.45 in the morning. O que que ele respondeu? Hoje eu acordei às 6.45 da manhã. Então, today é hoje. Ok? Continuando. How much is 43 plus 24? Então, o que que ele perguntou? Aí é uma questão de matemática. Lembra lá no texto que ele falou, que reclamou, que o professor vir fazer uma pergunta também, quando chega na escola? Então, é nesse contexto. How much é quanto? How much is 43 plus 24? Quanto é 43 mais 24? A resposta. 43 plus 24 is equal to 67. Então, se a gente tem uma resposta de matemática, então, 43 mais 24 é igual, e colocou o cognato, to 67. Então, a resposta em português é 43 mais 24 é igual a 67. Ok? Sétima e última pergunta. How many brothers and sisters do you have? Quantos irmãos e irmãs você tem? Então, how many é quantos? Brothers, irmãos, sisters, irmãs. Tá certo? Do you have? Você tem. Lembrando que aqui é um verbo auxiliar, né? Como eu tô fazendo a pergunta, é you, você, you have é o verbo have, no sentido de ter, de posse, né? Então, a resposta. I have two sisters and have no brother. Isso aí é uma resposta particular, tá certo? Então, cada um, se eu quisesse falar, I have two sisters and one brother. Você vai ter que lembrar dos números, né? I have no sisters and have two brothers. Então, aí, o que eu falei? Eu não tenho irmãs, mas tenho dois irmãos. Então, você pode já alterar de acordo com o número aqui, ó. E no brothers, I have no brothers. Quando eu falo assim, ó, have no, quer dizer que eu não tenho. Tá certo? Então, é nesse sentido. Então, qual que é a resposta dessa aqui? Eu tenho duas irmãs e não tenho nenhum irmão. I have two sisters and have no brother. Ok? Então, pessoal, por hoje, seria isso, né? Atividade que eu preparei pra vocês. Ó, tem mais uma! Com que frequência você assiste televisão, né? Com que frequência você assiste TV, ok? Aí, I usually watch TV all day. Eu, normalmente, assisto TV o dia todo. Então, how often? Com que frequência? I usually, eu, normalmente. Ó, normalmente, assisto TV o dia todo. Ok? A nove. Agora é a última mesmo. É, which color do you prefer? Red or blue? Que cor você prefere? Vermelho ou azul? A resposta, I prefer the color red. Resposta em português, eu prefiro a cor vermelha. Ok? Então, pessoal, agora sim, encerrou a aula. Tá ok? Eu espero que vocês tenham tido proveito. Essa é a quarta semana. A gente fechou o primeiro ciclo do patch, dia dos 89. Relembrando, é um material complementar aos patches que você tem. Então, a gente, eu acredito que vocês devam ter tido acesso ao material que eu preparei pra vocês receberem, né? É, e eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a aula. Ok? É, espero sinceramente que tenha sido esclarecedor e tenha tirado todas as dúvidas. Tudo bem? Eu desejo que vocês fiquem em paz. É, que Deus abençoe vocês. Um abraço.